Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 5 de novembro de 2020. Estamos trabalhando com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo aqui eu vou fazer uma parte mais completa aqui da parte prática. No vídeo anterior a gente viu aí como funciona a autoridade certificadora. Fizemos ali a Alice fornecer um certificado para Charles assinar e Bob conferiu a assinatura digital da Alice. Aqui eu vou fazer um cenário um pouco diferente, tenho as mesmas máquinas carregadas. Coloquei aqui a configuração zerada novamente para a gente fazer uma configuração, fazer um cenário diferente. Mas a parte inicial do cenário é a mesma do vídeo anterior, caso vocês queiram conferir. Desenhando, o meu objetivo neste vídeo vai ser o seguinte. Então nós temos aqui a máquina de Charles. Charles é a autoridade certificadora. Aqui tem a máquina da Alice. E aqui é a máquina de Bob. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma mensagem confidencial. Uma mensagem .dxt. Uma mensagem confidencial que digamos seja necessário cifrar essa mensagem. Para que a Alice possa ler o conteúdo dessa mensagem. Então vamos colocar aqui. O que nós temos em comum entre a Alice e Bob vai ser apenas o certificado digital. de Charles, que vai ter uma cópia para Alice e uma cópia para Bob. Ou seja, tanto Alice como Bob confiam em Charles. Ok, vamos fazer esse primeiro passo aí. Então aqui Charles, autoridade certificadora, a gente já fez comandos no vídeo anterior. Na verdade não existem comandos novos aqui, né? Neste vídeo é apenas uma visualização mais completa da parte prática. Vamos fazer aqui o mais protegido possível aqui de mandar essa mensagem de Bob para Alice. O mais protegido possível de acordo com os algoritmos que nós vimos nos últimos vídeos até agora. Então, lib.ssl.misc.ca.sh. Vamos pegar um novo CA, colocar uma senha para criptografiar a chave privada, Brasil, Paraná, Curitiba, UTF-PR, Curitiba, Cogete. Digamos que aqui é o Charles, common name, Charles arroba UTF-PR.edu.br. Pronto, Charles já é uma autoridade certificadora. Se a gente verificar aqui no demo CA, já tem o certificado CA-7. Vamos copiar aqui para a pasta local e vamos fazer com que Alice e Bob recebam esse certificado. enviar para o CA-7, enviar para o CA-7, ok. Dá para verificar aqui, open.ccl.vify-ca-file, ok. É o certificado auto-assinado, né? Certificado auto-assinado, ok. Agora sim, agora nós temos uma mensagem que deve ser secreta. Bob vai escrever uma mensagem aqui. Mensagem super secreta. Então aqui Bob fez uma mensagem para Alice, pedindo, fazendo uma mensagem super secreta ali, que somente a Alice deve receber essa mensagem. Só ela pode ter acesso. Porém, o problema aqui, diríamos que a Ive, ela pode estar interceptando a comunicação entre Alice e Bob. E nesse caso, o único ponto de confiança entre Alice e Bob, que os dois têm em comum, é o cacert.pm, que é o certificado de Charles. Então, eu vou renomear esse arquivo aqui que eu coloco, esqueci de uma letra. Mensagem.txt. Vamos cifrar essa mensagem.txt, então a mensagem txt nós precisamos cifrar, vamos colocar no desenho aqui também. Então, a mensagem nós vamos fazer como mensagem.aes. Então, aqui está, mensagem.aes. Essa mensagem é essa, nós vamos criptografar, e nós vamos pegar daqui dessa mensagem, nós vamos jogar aqui também, vamos fazer uma chave simétrica.txt. Nós vamos tirar essa chave simétrica aqui da criptografia da mensagem. Aqui nós vamos fazer aquele processo de troca de chaves. Na verdade, a gente vai mandar direto uma chave simétrica ali do Bob para Alice. Então, o OPSC é o link, vamos criptografar aqui com 128 ECB, o NoSout, "-P", para imprimir na tela a chave, como entrada, mensagem.txt, como saída, mensagem.aes. Vou colocar uma senha qualquer aqui. Ok, veja que eu tenho uma chave aqui, a chave simétrica do IES 128 bits. Vamos jogar esse arquivo, essa chave para dentro de um arquivo simétrica, chave sim.txt, que é uma chave simétrica, sim.txt. Pronto, já tenho a chave simétrica, a mensagem é essa, a mensagem txt. Vejo que a mensagem txt e a chave simétrica com txt são informações confidenciais. Alice tem que ter acesso, pelo menos, a uma chave simétrica. Então, do lado de cá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que Alice forneça uma chave pública para que Bob possa cifrar a chave simétrica. Então, vamos lá, para isso, o Bob tem que confiar no certificado Alice. Então, antes disso mesmo, a Alice vai ter que fornecer o certificado dela para a Charles assinar. Então, vamos lá, OpenSSL, gerar uma chave RSA, alt aliceprivio.pm, 2048 bits, uma chave RSA de 2048 bits aqui para Alice. E aqui, vamos gerar uma requisição de certificado. Então, openSSL, rec, menos new, menos que aliceprivio.pm, menos alt alicerec.pm, que é a requisição de certificado. Vamos preencher aqui, Brasil, Paraná, Guarapuava, UTF-PR Guarapuava, TSI, common name, alice, alice, arroba, utfpr.edu.br. Só uma ilustração, o domínio aqui, os e-mails. Ok, agora eu tenho alicerec e alicepriv. E aqui do lado do Charles, vamos receber o certificado da Alice. Digamos que é um canal seguro, que eles estão se comunicando, ou levou por pendrive. Então, vamos lá, enviar, alicerec.pm, enviar para Charles. e aqui Charles recebeu a requisição da Alice. Então, o Charles, do lado de cima, aqui ele tem uma, ele tem a chave privada dele, que é o ca.key.pm, é uma chave privada, tão protegida que tem até uma senha, ele está criptografado, essa chave, dentro de um arquivo. e aqui a Alice fez o arquivo alicepriv, que tem a chave privada. Com a chave privada, ela gerou aqui uma requisição de certificado. Essa requisição de certificado, ela vai enviar aqui para Charles. só lembrando, claro que a chave privada da Alice é uma informação confidencial, ninguém tem acesso. E agora, com a chave privada, aplicada aqui a, a requisição de certificado, Charles vai assinar, e vai ter como resultado, alicecert.p.em. e vai devolver esse certificado para Alice. Daí já não sendo mais necessário o Alice Rec. Então, tendo o Alice Cert, já não é mais necessário o Alice Rec. Vamos ver aqui. Então, agora o Bob recebeu o certificado. Por causa do script, vamos renomear esse arquivo aqui para newrec.pm, que o script reconhece esse nome do arquivo. E vamos executar o script. barra user, lib, ssl, misc, ca.sh, menos sign, vai assinar o newrec com a senha descriptografa-chave privada, assina sim, confirma. Beleza, temos aqui agora o arquivo newcert. Vamos renomear o newcert para Alice Cert, que é o certificado da Alice. E agora podemos enviar para Alice e devolver o certificado para ela assinado. Então, enviar para Alice o Alice Cert. Então, Alice vai receber. Perfeito. Então, aqui nós temos o certificado da Alice. O que a Alice vai fazer agora, nós podemos ver aqui, que ela pode mandar uma cópia do certificado dela para o Bob. Vejam aqui que aqui está o processo de segurança, então, Bob envia o certificado digital dele, uma cópia para o Bob, perdão, o Charles manda uma cópia para o Bob e a Alice também manda uma cópia para o Bob. Aqui está. E agora, com a verificação desses dois aqui, nós vamos ver se está ok. Ok. Então, vamos lá, vamos conferir do lado de Bob. Então, aqui Bob vai receber, enviar para Bob, Alice Cert, o certificado tranquilo, ele é público. ele só tem a chave pública de chave de criptografia e aqui é possível verificar agora, open.ssl, verify, menos cafile, o cafile é o ca7 do Charles e o certificado da Alice. Se der um ok aqui, quer dizer que Bob pode confiar no certificado da Alice. Então, aqui nós temos um ok. ok. Então, deu certo. Ok. Agora, o que que Bob pode fazer? Ele pode extrair do certificado da Alice a chave pública, AlicePub.pem. com a chave pública da Alice, ele vai poder criptografar a chave simétrica. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui, open.ssl, x509, menos em Alice, cert.pm, menos subject, para ver, menos no alt, para ver quem que é o dono do certificado, e aqui dá menos subjet, para menos isso, dá para descobrir quem que é o autoridade certificadora. Vejam, Alice é o dono do certificado e o Charles assinou o certificado. E podemos, com esse mesmo comando aqui, menos pubkey, extrair a chave pública e guardar no arquivo AlicePub.pem. Vamos ver esse arquivo. Opa, tem o certificado junto, vamos remover, então vamos fazer de novo o comando colocando menos no alt. agora dá um, opa, tá certo, agora verificando, beleza, agora nós temos o AlicePub.pm, que é a chave pública da Alice. Com a chave pública da Alice, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso encriptar, a chave simétrica. Encriptando a chave simétrica, eu tenho a mensagem cifrada, e tenho a chave simétrica cifrada, e a Alice pode decifrar do outro lado. Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui o que nós vamos fazer. Então com a chave pública, nós vamos fazer o chave sim.rsa. Vamos fazer, criptografar a chave simétrica. Então aqui está, o open.ssl, rsa útil, menos encrypt, pub.in, que é a chave menos in key, vai dizer que é uma chave pública, AlicePub. Agora in, agora eu tenho o arquivo com a chave simétrica, que é a chave sim.txt, menos alt, chave sim.rsa. Então aqui está, temos a chave simétrica, criptografada com o algoritmo rsa, 2048 bits. Muito bem, aqui as vezes a mensagem aqui, ela está uma mensagem pequena, eu poderia ter cifrado a mensagem inteira, mas digamos que é um documento pdf, ou um documento, uma imagem, ou um documento do Word, que tem kbytes de tamanho, então ele não cabe em 256 bytes. Então nesse caso aqui, a mensagem poderia ter qualquer tamanho, tirando o hash da mensagem, criptografando com rsa, é possível decifrar na outra ponta tranquilamente. Então vamos receber aqui com Alice, e agora a Bob vai enviar para Alice, a mensagem.as, e vamos enviar para Alice, a chave simétrica.rsa. Então aqui do lado de cá, nós temos mais dois arquivos, vamos fazer, vamos arrumar no desenho aqui, vou tentar, vamos usar outra cor aqui, para ver como que fica. Então aqui nós vamos ter, dois arquivos, aqui nós vamos ter o mensagem, .rsa.rsa, e aqui nós vamos ter a chave simétrica.rsa, vamos decifrar primeiro a chave simétrica.rsa, então aqui a Alice já tem os dois arquivos, então ela vai decifrar, rsa útil, decrypt, menos em que, agora não preciso dizer que é pública, na verdade é a chave privada da Alice, a Alice prive, e agora eu coloco aqui como entrada, mensagem, mensagem não, chave simétrica.rsa, e menos alt, chave simétrica.txt, Vou dar um Enter aqui, a hora que eu der um CUT eu tenho chave simétrica .txt já está decifrada, então eu já tenho chave simétrica. Então aqui eu consegui extrair a chave .txt, essa é a informação confidencial, somente ali esse BOB tem acesso, agora com essa chave simétrica a gente aplica aqui na mensagem AES e a gente vai ter como resultado o nosso objetivo final que era ler a mensagem .txt. Vamos fazer isso então, agora ficou simples, então vou pccl enc-d para decifrar, menos AES, 128.tcb, "-k", é esta chave que está aqui, "-in mensagem.aes", "-alt mensagem.txt", cat mensagem.txt, está aqui ó, é Alice, mensagem super secreta, favor trazer o contrato assinado. E assim por diante, ok, vejo que interessante, então nós temos aqui a, conseguimos cumprir aqui com o objetivo, então nós temos aqui a mensagem .txt, que é uma mensagem secreta, e o mais importante que a gente queria era fazer esse arquivo aqui, o conteúdo desse arquivo aqui chegar, confidencial lá na outra ponta, e aqui a gente usou a nossa estratégia de mandar uma chave simétrica usando chave pública e chave privada. Pessoal, basicamente era isso, obrigado pela atenção aí no vídeo aí sobre esse formato, eu espero que tenha esclarecido, aí pra frente a gente vai encontrar aí o protocolo SSLTLS que utiliza muito aí, utiliza muito, algo muito parecido com o que a gente fez aqui, mas bem mais complexo, um pouco mais, bem mais trabalhoso. Obrigado pela atenção, até lá. Obrigado.